Valin, número 1, é um filho do Signal Tap, na Eternita, por Gadir, criação Ara Santa Maria de Araras, é o favorito, 1,90. Imperator e 2, Ski Champ, na Ede Amor, por Music Prospector, criação Beverly Hills Toots, 6,90. Cruzevel, número 3, Northern Affleck, na Guerrilheira, por Music Prospector, criação Ara's Old Friends. White Earth, número 4, Amigone, na Perseflair, por Minai Tiger, criação Ara's Guaissara. Air Plus, número 5, Wild Event, na Cardoso's Girl, por Dizes, criação Ara Santa Maria de Araras. Lucky Day Jure, 7, Eijur na E Primavera, por Gadir, criação Ara J.B. Barros. Algoz de Campeão, 8, Banking, na Glória de Campeão, por Zé de Ouro, criação Estúdio Lemasque. Estúdio Lemasque, o criador de Algoz de Campeão, e Contradiction, número 9, Notation Nahainon, por Fast Gold, criação Ara's Quatro Piedras. Atenção, partida para o sexto, para o dobro, galera. Imperador tirou cabeça e pescoço para o segundo, que é lá pelo lado de fora. Lucky Day Jure, vale, vai em terceiro, Contradiction tomou a quarta, tomou a terceira, depois vão brigando lá, White, Irpe, Algoz de Campeão, depois corre Air Plus e Roosevelt, cruzaram os 1.200 na pista de grama e vão descer a grande curva, Imperador e na ponta, tem 2 e 3 para Lucky Day Jure, em segundo, vale, em terceiro, Contradiction, em quarto, Algoz de Campeão, em quinto, Roosevelt em sexto, último, White, Irpe, desce nos biometros, sai. O tortilho, Imperador e com 2 e 3 para Lucky Day Jure, dois, vale, em três, Contradiction. Enquanto isso, em quinto, corre agora Roosevelt, depois Algoz de Campeão, Air Plus, já vão descer na seta dos oitocentos, Matt, Irpe, ficou para a última, segunda parte da curva, e o tortilho, Imperador e da Beverly, com 2 e 3, Lucky Day Jure, figuram valendo em segundo, em terceiro, Corrin, vale, que é de estudo, Gabriel Forweiler, os três primeiros colocados, Contradiction do Coral Games, em quarto, do Old France, Roosevelt em quinto, entraram pela Herbinal, Imperador e Brassio, mil metros, ele tem 2 e 3 corpos para Lucky Day Jure, em segundo, enquanto isso, corre na terceira colocação, aqui, aperto, vale, cruzaram os 250, Imperador e na porta, Lucky Day Jure, segundo, vale, em terceiro, Imperador e na porta, 2 e 3, vale, pelo lado, ele fora, aperta o cerco, já tomou a segunda e vem atrás do tortilho, Imperador e na porta, vale, em segundo, Imperador e vale, Imperador e vale, vale, encarrega por fora, ele vai arrancando, vai buscar o primeiro lugar, Imperador e vale, Imperador e vale, parega, Cruça na paixinha final, vai, o resultado do palio de número 6, 12. Terceiro está bom e vamos ver aí os lobos. É, não sei não, acho que o perdido ainda resistiu, hein, mas vamos aguardar, a chegada é muito dura, vem cerca móvel, eu, depois do disco, o vale impassou, mas antes não sei, eu sei que deixaram Imperador e Brassio, e ele foi embora. Renato. É isso aí, Cazella, braciou, braciou, vale, veio para cima, muito forte ali nos metros finais, a belíssima briga pela primeira colocação no disco de chegada, muito difícil aí, vamos aguardar a foto, considerando que tem cerca móvel, várias vezes a gente vê aqui os animais de dentro tendo uma leve vantagem, mas vamos aguardar aí, difícil, muito difícil a chegada para a primeira colocação. Metros finais da prova, onde o Imperatore ponteava e o Valen vinha para cima dele, Roosevelt vai ganhando terreno lá por dentro, brigando com o Lucky Dejure, também com o Contradiction nos metros finais. Quem correu muito pouco foi o Air Plus, o número 5 do paro, chegando na penúltima colocação. Já a foto na TV Jockey, lá por dentro, Imperatore 2 tem vantagem sobre Valen nº 1. E aí, já a foto na TV Jockey, lá por dentro, que a foto na TV Jockey, lá por dentro, é oito da prova, e a foto na TV Jockey.